Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando aqui mais um vídeo do canal. Como vocês viram aí no começo, né, eu tava tomando banho, dei uma arrumada aqui, não sei o que é meu cabelo, porque tá muito quente hoje. Hoje é 13 de setembro, gente, vocês percebem que eu tô num lugar diferente, né, que eu vou fazer um estudo. E só de vídeo mesmo pra vocês aqui pro canal, tá? Vai ter muitos vídeos bacanas ainda. E tô esperando também chegar umas coisas, né, que esse negócio de pedir, de comprar por aplicativo demora demais. Tem coisas que eu pedi e nem vem porque aqui em Manaus não tem vindo mesmo. Olha esse meu olho aqui, tá mais pretinho do que esse, porque o cílio tá encaixou direito, aqui não encaixou direito, gente, não repara, tá bom? Então, agora eu vou... nesse vídeo, né, eu vou colocar essas unhas aqui, gente, ó. Comprei essas unhas aqui, eu comprei duas. Uma pra mim tava minha filha, ela tava usando pra escola. E eu gostei dessa azul. Deixa eu tirar aqui do... ela custou só R$8,00, ó. R$8,50. E o bom dessas unhas é que eu ia comprar na Shopee, só que demora muito pra chegar. Só um momentinho que tá caindo aqui. O bom dessas unhas é que elas vêm com o adesivozinho, ó. Pra quem não é acostumado, né, pode colocar o adesivo e depois de um tempo tirar. Vou deixar bem aqui, não vou dar pra mostrar pra vocês porque o celular não dá pra mexer, mas eu vou... Eu vou dar um jeitinho aqui, tá? Pra vocês verem aí. Gente, esse é um vídeo bem simples, tá? Porque eu não quero deixar de produzir conteúdo aqui pro canal, tá bom, gente? Então, vou fazer vídeos mais longos, mas em breve. Agora já já tem um estúdio, né, vou colocar umas cortinas, colocar um tapete aqui bem legal, tá bom pra vocês. E vou fazer também com outras pessoas, eu vou convidar pra vir aqui participar do canal. Eu vou começar aqui, gente, colocando o adesivo. Eu nem sei muito bem como que eu uso. Uma vez eu já fiz aqui o vídeo do canal, só que eu tô meio perdida aqui. Olha, tá aqui, ó. Vou tirar assim. Essas aqui são unhas autocolantes. Acho que é assim. Aí tira aqui também. Eu já usei, mas já faz tempo. Também tem cola mil, só que eu não quero usar aquela cola... Ah, super bom de que vocês sabem, né? Se vocês perceberam, eu tô falando meio devagar hoje, porque... Ó, só ia encaixar aqui, gente. Ah, mas tem que ajeitar com o negocinho. Tô falando meio devagar, porque eu achei que eu tô ficando gripada. Tá achando? Não, eu tô ficando gripada. Às vezes eu falo pra vocês que eu vou fazer vídeo, né? Logo em seguida, só que... Eu tava com um pequeno problema de mudança também. Aí... Lá onde eu tava morando, o João Miguel não se deu. Cês sabem que o João Miguel é o bebê, né, gente? Então ele não se deu, aí eu tive que me mudar logo. E agora, graças a Deus, ele tá ali do quarto do lado, dormindo. As crianças estão na escola. E eu aproveitando aqui pra fazer o vídeo, né, gente, ó. Eu tenho um negócio de iluminação, mas aqui tem que colocar uma tomada ainda pra... Pro vídeo ficar clarinho pra vocês. Aí eu acho que tá... Tá muito quente aqui, falta pegar o ventilador, ó. É só encaixar, tá vendo, ó? Pra quem quer usar unhas... Pra quem precisa fazer comida, né, lavar roupa e tal. Não pode usar uma unha... Aquelas unhas em gel. Essas aqui, ó. Só pra sair, pra ir ali, olha só. Pode bater, não sai, ó. Pra ir pra algum lugar, né, gente? Ficar bem arrumada, né? Vou fazer um vídeo aqui, como que eu me arrumo, tá? Que coisa simples mesmo que eu tenho. Não tenho nada de luxo, não, gente. Eu vou... Como eu faço minha sobrancelha, como eu... Como eu... Me maquio, tá? Vou fazer aqui um vídeo bem simplesinho pra vocês. Porque tem menina... Tem mulheres, né, que não sabem muito bem ainda se maquiar. Ai, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Gente, eu não uso praticamente nada. Só uso uma base. Agora eu tenho usado o cílio. Tô colocando o cílio agora, então. Então eu... Então eu só coloco o cílio, a base mesmo. Eu não quis usar batom. Meu batom tá bem aqui, eu não quis usar. Olha, gente. Aí eu... Prefiro ficar assim mesmo. Só o básico, olha só. Fica bem clarinho o rosto, né? Acho que esse aqui já tá bom. Ó, gente, ó. Vou acelerar mais um pouquinho aqui. Porque meu neném pode acordar em qualquer momento. Eu ia fazer um vídeo sobre malhando, né? Agora tem um... Um cantinho aqui pra fazer. Exercícios. Só que, gente... Eu não consigo. Não consigo mesmo fazer. Eu me perdoe que eu falei pra vocês o que eu ia fazer, né, gente? Mas eu não tô conseguindo fazer. Agora eu tô tendo tempo porque o João tá dormindo, né? Dando no ar-condicionado, no friozinho. E eu tô aqui. Fazendo vídeos. E eu esqueci de perguntar como vocês estão. Vocês estão bem, gente? Deixa aí no comentário, tá? Se vocês estão bem. Como é que tá o... A semana de vocês. É... Eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Tem gente pedindo meu contato lá no... Lá no vídeo. Gente, vocês sabem que é muito pessoal, né? Contato, né? O WhatsApp. Então, eu vou deixar um e-mail aqui no final do vídeo. Aqui embaixo na descrição. Pra você que quer enviar um e-mail, né? Conversar. Falar comigo, né? Pra me mandar um recadinho aqui nos próximos vídeos. Eu vou responder por um e-mail mesmo, tá bom, gente? Vou responder você lá pelo e-mail. Eu sei que isso é mais antigo, né? Mas... Tem mais privacidade também. Ó. Essa mão já terminei, ó. Tá vendo? Como ficou? Ficou legal, gente, ó. Tá bem, bem firme, ó. Olha. Gostei demais. Ó. Deixa eu acelerar aqui porque o vídeo quando eu venho já venho com as outras mãos, tá bom, gente? Porque senão vai demorar demais. Então, gente, aí voltando aqui, né? Eu tô falando baixinho porque o João Miguel acordou. Aí eu vim aqui no outro quarto ver ele. Já saiu até meus cílios, ó. Como vocês estão vendo. E olha só como ficou as unhas, ó. Ó. Já mexi meu cabelo. Já me cocei aqui. Elas não saem, ó. Gostei bastante. Vou ficar mais um pouquinho com elas, né? Até mais tarde eu tiro. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá bom? E tô esperando chegar algumas coisinhas aí pra fazer uns vídeos diferentes aqui lá no quarto que eu mostrei pra vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e agradeço a paciência porque eu sei que vocês esperam o vídeo aqui. Eu não tô conseguindo fazer, mas se Deus quiser vai ter vários vídeos diferentes aqui, tá bom? Inclusive de hidratação, de cuidados com a pele e de maquiagem também, tá? Eu vou trazer alguns vídeos ali pra minha filha fazendo a maquiagem com ela, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos.